Muita, muitas pessoas fazendo compra aqui Promoção do tomate é só aqui mesmo R$1,69, o frango já tá se acabando Chegou mais frango, chegou mais frango R$9,99 o preço do frango A padarinha, o pão mais barato da Itapoca é aqui Quatro pãozinhos cariocas por R$1,00 e quatro massas finas Quem tem preço é aqui, ó Cuida, vem pra cá, corte Casa cheia, casa cheia neste domingão aqui Casa cheia neste domingão aqui, ó Promoção da carne de porco, carne de gado E o frango R$9,99 Kit feijoada R$9,99 Cupim R$29,99 Vem pra cá, vem Cebola branca R$2,49 E o frango, ó Chegou uma rota carrada de frango A R$9,99 R$9,99 o frango Tomate tá na promoção R$1,69 Quem tem preço hoje aqui na cidade de Itapoca É o supermercado já vai batendo recorde de venda O ar só tá de R$24,99 Maracujá no preço, ó R$100,89 Batata doce R$2,99 Maçã aí, ó R$9,49 Preço bom e qualidade é só aqui, ó Vem pra cá Vem, 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 vem Melancia, ovo Graviola Morango Morango na promoção, mano Morango na promoção aqui de R$9,99 R$9,99 Morango Faz fila, faz fila Aqui é assim, ó Todo mundo enchendo a sua cesta aqui Porque tem que ir em preço aqui Kiwi Kiwi Todo canto é 30 Aqui tá de R$23,99 R$23,99 R$23,00 Peira R$11,49 Machixe R$3,99 Alface R$1,99 Cheiro verde R$1,59 Aí, ó Cuida, cuida, cuida Uva passa R$4,70 R$4,56 Quem manda é vocês aqui Muita laranja na promoção Cenoura aqui, ó R$2,99 Maçã R$9,49 Casa cheia Padaria Vendendo tudo Preço bom Qualidade é só aqui Supermercado Jová Batendo recorde de venda Na cidade de Itapoca Cuida, galera Tá se acabando os frangos Tá se acabando É só R$9,99 Frango R$9,99 Frango Show 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 Cuida, cuida, cuida Quem tem preço é aqui, ó Supermercado Jová Sucesso de venda na cidade de Itapoca É show, papai Chama Tchau 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 Tchau